Olá galera do canal do Dom, esse é mais um vídeo e já tem tempo que a gente faz vídeo sobre placas porque geralmente eu só faço pra mim, mas é o seguinte galera, vou deixar no vídeo a seguir aí ó, o projeto que eu fiz desse suporte pra essa placa aqui ó, o rapaz veio me entregar ontem e é o seguinte, essa placa aqui vai ficar naquele muro ali, virada pra fora né, e em cima não tem suporte, então eu tive que fazer aqui a ideia pra descer e encaixar ali embaixo né, então vamos seguindo aí, vocês vão ver, a gente vai esticar essa lona aqui ó, e vamos instalar a placa lá fora E aí pessoal, olha aqui ó, como vocês viram aí ó, eu pedi pro rapaz, pedi pro rapaz não furar aqui, porque eu precisava alinhar com o fundo aqui ó, se consigo mostrar pra vocês aqui ó, agora eu mesmo furando essa parte de cima eu consegui alinhar, aí quando eu colocar lá em cima vai ficar 100%, aí hoje eu fiz essa parte pra furar aqui em cima, já comprei a cola, as coisas e vamos prosseguindo aí que depois a gente vai montar, aí pessoal ó, eu, a gente já mediu aqui ó, colocou a placa aqui, eu vou fazer os furos aqui pra gente poder agora fazer a marcação na parte de trás desse suporte, e aí, quando a gente tiver com a lona já esticada, a gente vai montar ela aqui sem muita dificuldade, beleza? Então é isso, acompanha aí, aí pessoal ó, a gente já subiu a placa e já fizemos as marcação das, das, do suporte de trás ó, porque aí galera, aqui eu vou deixar furado com as buchas, quando a gente esticar a lona, que a gente já, porque pra esticar a lona precisa tirar esse, quando a gente, quando a gente esticar a lona, que a gente subir lá, que já colocar o, o primeiro, aí fica muito fácil da gente já parafusar aqui, fica mil maravilha, porque subir com a lona sem marcar nada, pode acontecer algum vento e a gente precisar segurar na lona, afogar a lona, a gente não quer isso, então é isso, vai ficar top. E aí pessoal ó, tive que comprar esse produto aqui chamado, é, zarcão, porque tem essas partes que vai ficar pra fora, ó, e já tá enferrujando, então pra não ficar uma coisa feia assim, é, pra ficar uma coisa nova, então, ao invés de só pintar, é melhor colocar esse produto que evita o enferrujamento, né, então tô passando aqui, já passei na parte de baixo, agora vou passar aqui, esperar secar, pintar, pelo menos nessas partezinhas aqui, e depois já esticar, uau, já estiquei, estiquei não, já passei a cola aqui, ó, em toda a superfície, já marquei certinho, não mostrei esse processo, galera, porque tem vídeo aí no canal, Vou ver se eu deixo no card aqui, ó, um vídeo de, tem vários vídeos, no final do vídeo eu vou deixar, dois vídeos aí, como esticar a lona, da maneira correta, então, depois aqui eu vou, é, esticar ela, e amanhã, eu vou deixar pra instalar amanhã, aqui, ó, que vai ser durante o dia, pra fazer um vídeo mais bacana, aqui, ó, a parte de trás já tá com as buchas, já tá tudo certo, esse processo aqui, vai finalizar, se Deus quiser, aí, pessoal, mostrando o resultado aqui, ó, da instalação da fachada, já ficou no local, queria uma pequenininha rugada aqui, galera, mas, também, também, eu só faço essas coisas pra mim, não, não é o meu trabalho, assim, eu faço, mas, eu, só, como eu trabalho com artes, quem quiser a lona, eu trabalho, mas, a mão tá assim, só pra mim mesmo, ou pra alguns amigos, mas, ficou top de linha, muito bom, ó, e aqui, vai ser, nossa loja, olha aqui, ó, algumas coisas pra organizar ainda, mas, graças a Deus, estamos, prosseguindo, e é isso, galera, agradecer a todo mundo que, ficou comigo aqui nesse vídeo, que Deus abençoe, até o próximo.